Olá! Excelente domingo pra toda essa galera boa do GC Mais Destaques. E olha, hoje é uma dica e também desvendando um dos mistérios da humanidade. Por que será que os cachorrinhos de rua perseguem os carros, motos e bicicletas, hein? Por que será? Você vai saber de tudo agora e vai saber também como proceder nessa situação. Pergunta que não quer calar, né? Olha, esse curioso comportamento que parece atingir a maioria absoluta dos cachorros tem relação com a ancestralidade da espécie. Falei bonito, hein? E seu modo instintivo de sobrevivência. Resumindo, é o instinto do doguinho mesmo. Mas olha, tome cuidado para não machucar os cachorrinhos nas ruas. Passe devagar para evitar acidentes. Segundo especialistas, é preciso entender que cães são territorialistas. E caso alguém tente invadir seu espaço, sua reação natural é atacar. Se um veículo está entrando em seu território, eles tendem a proteger de alguma forma. Informam veterinários consultados. É comum ver cachorrinhos de rua transitando por vias movimentadas, sujeito a atropelamentos. Ao ver um pet nesta ou em outras situações de risco, procure atraí-los para um local seguro, se você tiver tempo, é claro. Para isso, tente chamar a atenção dele com algum objeto ou mesmo alimento, caso tenha à disposição. Esse comportamento de cachorro correndo atrás de carro, também acontece quando o cão vê alguém de skate, caminhão de lixo ou mesmo uma bicicleta ou moto. Na maioria dos casos, diminua a velocidade e até pare a sua moto, carro ou bike. É uma atitude capaz de cessar o ataque do doguinho. Para quem anda de moto ou bicicleta, então o cuidado é redobrado. Algumas pessoas tentam se defender tentando chutar o cachorro, mas o risco é perder o equilíbrio e cair da moto ou bike. E olha, isso pode despertar a ira do animal e fazer o cão partir para o ataque. Não existe uma fórmula totalmente segura para evitar esse tipo de ataque dos cãozinhos. Mas quem for mordido, infelizmente, terá que higienizar o local com água e sabão, depois procurar um pronto socorro. Mas então, amigo e amiga das curvas, muito cuidado com os cachorrinhos na rua. Muito obrigado por sua audiência. Me segue aí no Instagram, o André Marinho 72. Se inscreve no meu canal Guia Automotivo no YouTube. Veja o portal gcmais.com.br, a minha coluna mais alta, com mais dicas e curiosidades e lançamentos. E também segue aí, arroba gcmais no Instagram. Valeu! A gente se encontra na próxima curva e no próximo vídeo.